Os telespectadores estão curiosos, como é que ficou, afinal de contas, o acidente de trabalho em itinere? Está sendo concedido, não está sendo concedido? Como é que ficou essa confusão? Olha, o acidente de trabalho, de trajeto, o acidente de trajeto, ele era considerado acidente de trajeto, depois teve uma medida provisória que deixou de ser considerada, aí a medida provisória perdeu a eficácia, depois trataram do assunto novamente perdeu a eficácia de novo. Eu entendo que o acidente de trajeto está de novo em vigor, porque as medidas tendentes a tirar o acidente de trajeto do mundo jurídico não deram certo. Então, nós temos períodos em que se considera e períodos em que não se considera o acidente de trajeto. Eu estou considerando como acidente de trabalho. Agora, nós precisamos distinguir a responsabilidade previdenciária da responsabilidade trabalhista. A responsabilidade trabalhista pelo acidente de trabalho tem que ter um nexo de causalidade. O empregador, de qualquer modo, por ação ou omissão, deve ter dado causa ao acidente e aí o empregador responde pelas indenizações cabíveis. É, todo acidente de trabalho, todo acidente de trajeto é considerado acidente de trabalho, mas nem todo acidente de trajeto traz responsabilidade para o empregador na área trabalhista de indenizações, porque eu preciso ter aí o nexo de causalidade. Então, se o empregador, se o empregado trabalhava com o carro da empresa, por exemplo, e o carro não tinha manutenção e no trajeto aconteceu algum acidente, se há um preposto que dirige esse carro e leva e traz esse empregado, ou até mesmo um transporte coletivo contratado para trazer e levar esse empregado, Então, nesses casos, nós podemos até fazer um nexo de causalidade da responsabilidade do empregador pelo acidente de trajeto, tudo bem? Na prática, o acidente de trajeto, ele é de responsabilidade meramente previdenciária, não enseja a responsabilidade trabalhista do empregador. As únicas responsabilidades, quando não há nexo de causalidade, quando o empregador não deu causa ao acidente, por exemplo, o trabalhador está indo de bicicleta e ele se acidentou com a bicicleta dele, o empregador, ele responde pelas responsabilidades objetivas previdenciárias, que é amargar com aquele afastamento, com a suspensão do contratrabalho, amargar com a estabilidade acidentária, se o fulano volta a trabalhar, ele tem a... E durante aquele, aquela suspensão do contratrabalho, a empresa vai ter que ficar recolhendo o fundo de garantia. Esse empregado voltar, sequelado, e com necessidade de readaptação, aí a empresa vai amargar também com a sua responsabilidade de readaptação em outro posto compatível com o seu estado de saúde. Então, nós temos reflexos do direito previdenciário no contrato de trabalho, embora o empregador não tenha dado causa a este acidente. agora, se o empregador deu causa, aí aumenta, né? Eu tenho a responsabilidade previdenciária, que é a suspensão do contratrabalho pelos afastamentos, dos benefícios por incapacidade, a questão da reabilitação profissional e da readaptação, e ainda eu tenho as responsabilidades trabalhistas, que é, primeiro, receber o trabalhador no posto de trabalho, segundo, dar trabalho, não adianta deixar ele colocado sentado no banheiro, esperando para ver o que vai fazer com ele, terceiro, dar trabalho compatível com o seu estado de saúde, ou readaptá-lo. Ao readaptá-lo, não é possível rebaixar salário, então tem que manter o mesmo salário. Recolher o fundo de garantia durante todo esse período, né? E nós temos, isso não, se for acidente de trabalho, ele não pode ter prejuízo nas férias. O afastamento comum, superior a seis meses, impacta as férias, você zera o período aquisitivo e começa tudo de novo. Mas o empregado não pode ter impactos nas suas férias quando é acidente de trabalho. Sem contar as responsabilidades civil, né? A responsabilidade civil, nós temos o dano material, os lucros cessantes, os danos emergentes, ainda o doutor Ney falou no começo do dano estético, né? E eu tenho ainda o dano moral. O dano moral, embora a CLT no artigo 223, letras A, B, C, D, até G, H, sei lá, falem que o dano moral é tarifado agora, né? Até um salário, até um salário, até três salários e tem lá uma tabela de tarifação e o máximo é 50 salários, na prática o judiciário trabalhista não está aplicando essa tarifação usando o princípio da proporcionalidade, né? Então, nós temos ainda a reparação do dano. E outra, nós temos a responsabilidade administrativa, porque a empresa que deu causa ao acidente, que não cumpriu as normas preventivas e as precauções e a prevenção acidentária, ela vai ter multas, né? Embora essas multas não vá para o bolso do empregado, vai para o bolso da União, as multas, porque o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá, o Ministério da Economia vai fazer a diligência e aplicar as multas, as multas agora parecem que estão suspensas com o Covid-19, né? As fiscalizações, algumas fiscalizações, e ainda eu tenho a responsabilidade penal, porque se houver dólar ou culpa, nós temos a figura do, da lesão corporal culposa, e se houve morte, nós temos aí o homicídio. Então, são responsabilidade previdenciária, trabalhista, administrativa, e penal, né? São vários tipos de responsabilidade que eu queria trazer aqui do acidente de trabalho.